O presidente Michel Temer afirmou que não pretende continuar na vida política após terminar o mandato em 2018 e também reforçou que não pretende concorrer a um novo cargo presidencial. O presidente também voltou a dizer que espera aprovar as reformas até o fim do mandato e completou afirmando não acreditar em ter errado durante seu mandato, que assumiu após o afastamento de Dilma Rousseff, em maio de 2016. Foi publicado no Diário Oficial da União, desta sexta-feira, a exoneração do presidente da Fundação Nacional do Índio, Toninho Costa. A exoneração foi assinada pelo ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha. Costa deixou o cargo em meio a um momento conturbado das políticas para os índios no país. No último final de semana, um conflito agrário no Maranhão deixou pelo menos 10 pessoas feridas, entre índios de etnias gamela e fazendeiros. O Ministério Público do Rio de Janeiro entrou com a ação civil pública para recuperar mais de 50 milhões de reais desviados de hospitais do município. Os procuradores pedem ainda bloqueio de bens de 64 pessoas, inclusive os ex-secretários municipais de Eduardo Paes, Hans Dorman e Daniel Sorandes. Em nota, a assessoria dos secretários afirma que todas as providências foram tomadas à época, como notificações e multas. A assessoria diz que os secretários de Paes não foram citados na ação criminal, nem são réus. O navio da ONG Greenpeace está aberto à visitação no próximo sábado, no Pier Mauá, na zona portuária do Rio de Janeiro. O objetivo da atividade é divulgar a campanha Defenda os Corais da Amazônia. A visita está aberta ao público das 10 da manhã às 4 da tarde e é gratuita. Durante os três primeiros dias nessa passagem no Rio, o navio recebeu mais de 5 mil pessoas. A visita está aberta ao público das 10 da manhã às 5 mil pessoas.